E agora do grau, tô aqui com mais um vídeo já, deixa o like, se inscreve no canal, segue nossas redes sociais, vai tudo aqui ó, pro seu lado do vídeo Hoje aí ó, Vitor puto, não, já era bom, vinizinho aí ó, já não era bom, oxe Vitor chato, foi aquela planta, foi aquela planta hein Vitor É, agora a planta deixou no Vitor meu, é mano, ó hoje, bora fazer um box, só que não né Hoje nós compramos as partilhas aqui, minha bike, porque o freio acabou, abaixou o freio, se liga, tava pior Não, sabe o que acontece? Tá bem, o que aconteceu aqui, a partilha tava sequinha, então os pistão acabam ficando bem, sai bastante da pinça E acaba descendo bastante, peraí, vai mostrar isso daí, aí acaba o fluido baixando, descendo tudo né, aí dá falta Só que ainda dá pra andar, só que o problema é que eu deixei ela de ponta cabeça, pra fazer o vídeo do escapamento Aí o fluido bugou tudo, aí como os pistão já tá muito no limite, e ela tá de ponta cabeça, não sei se alguém entendeu Aí cagou tudo aí mano, chega lá lá no Santos Dumont, porque, é, chega no Santos Dumont, que a pressão é lá, muda muito Do que, tá no lugar alto do nada abaixo, aí mano, fica sem freio nenhum Aí explica né, satisfatório Bora Nossa Não conseguimos, não, não Não, parabéns hein Vitor, você fez a coisa mais difícil do mundo Nossa, vamos ver como é, sei que os caras vão perguntar quanto eu paguei, 40 nas duas, essa e nessa E ó, dá um preço Uma é 20 então, mesmo preço na internet, mano, eu sei que vai comentar, é original? Não, é segunda linha Original tá 70 conto É, isso é o material, se liga Ah, você tá ligado que precisa fazer esse aqui ó, pra gastar Não, é, precisa assinar a lixa né, aqui você vai desregular tudo o bagulho, você é louco? Vai ficar todo tono Mano, até que tem bastante, mano, vocês vão ver como é bizarro, aqui vocês vão falar, ah, tem pouquinho Quando eu tirar de lagarço, vocês vão falar, caraca Outro satisfatório, agora vai Cara, tem que cagar no bagulho, ó Então mano, por um freio de 600 conto tá nessa média, aí você vai ficar puto né É, não acredito que pagou 600 reais no freio, eu pago 300 conto Ó, agora sai, é No meu tempo eu paguei 300 e pouco, não nesse, no outro freio que eu tinha Já coisou, já saiu metade da pastilha É, não saiu mesmo, se liga Já saiu metade Ah, material bom hein, mano Quando eu comprei outra vez, faz tempo, foi em 2018 ou 2017, eu paguei 350 Hoje em dia mano, você acha 450, 500 conto na internet Como eu comprei na loja, foi 600 pila, então, bora aí já Deixa eu ver de assim Nossa, elas grudam, mano Juro Cara, não vou conseguir focar porque eu tô com uma mão Você não conseguiu com problema de foco, mano Mas bora aí desmontar, vou trocar o de trás e o da frente, mano Então se for comprar um freio desse, mano, a manutenção vai ser Partida, se comprar dá ruim 20 conto você compra o da frente 40 você compra de trás e de frente E a questão dessa sangria tem que fazer Mano, depende Você andar muito, três meses Mesmo se você O freio não tiver bom quando trocar a partida, mano, você vai ter que fazer a sangria Mesmo se não adiantar, vai ter que comprar outro freio, mano, mas isso é muito difícil de acontecer Ou também tá contaminado o seu disco, entendeu? Tem que limpar ou trocar o disco Se encher de óleo, entendeu? Vai, bora desmontar aí, mano Outra coisa, mano Nesse daqui, só vê a partilha Tem uns modelos que vem um ferrinho Que ferrinho? Nós vai desmontar que vai mostrar os ferrinhos que vem Sem ferrinho o que acontece? Mano, é porque Eu acho que nem Dependendo do desgaste, acaba com o ferrinho É mesmo O ferrinho ele ajuda a abrir as Os pistão Nós vai, é, tá bem Nós vai desmontar, vocês vão entender Se vai precisar de um jogo de chave Ou se não tiver Pega uma Alien 5 E um alicate Só isso Ah, e também Pega qualquer chave, mano Vou pegar uma chave 10 aqui Essa da Essa aqui é porra Eu quero ver em torta Pra separar os pistões, entendeu? Bora aqui, ó Pegou a chavinha Quando é coisa original É a melhor coisa Quando você for lá atrás Você vai ter vontade de chorar Olha o barulhinho que vai fazer Nossa, barulhinho Traca Que quebrou o quadro Não, tem um barulho aqui que faz barulho Acho que é aqui, ó Vamos ver Olha lá, viu? Nossa, acho que é a mão Quebrou o quadro Quebrou a pinça Olha os cacãs Tá apertando demais, não, mano É a vibração do Da pista Acaba apertando sozinho É igual moto Com a Que? A vibração da moto Acabou apertando Parafuso Ou soltando O bagulho é doido, né, velho? Muita gente vai perguntar do Pininho Que tá vendo Ah, da Duff Duff Quem já assistiu Obviamente Já assistiu, né, velho? Eu não O Simpsons Você nunca assistiu, né, velho? Caraca Mó zoado Os bagulho é amarelo Eu acho da hora, velho Os caras amarelos Pra quem tá ligado Lá tem a cervejinha Duff Não, tudo é errado, velho Mas lá é latinha, né E não Garrafas O cara nem bebe, né, mano E coloca os bagulhos Deu 20 anos Não bebo, não gola Ei, mentira Mó pinguso Toma só o Pinco e 51 Não Mentira E velho barreiro, lógico Tá, pô, morre Ah, preso E logo o louco Desnutrido Desnutrido, morre, hein Vamos ver como tá? Não Nossa, tá até sujo Sujeira do... De desde quando ele comprou a baixa Meu Deus Tem nada? Calma aí Não, tem nada Aí, fica... Olha Tá vendo lá os pistão Como tá vindo fora? É Tem nada, 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 nada Ó, ó o que sobrou da partida Aí você vai pegar o alicatinho aqui, ó Só puxar Vagabundo é assim, mano Fico preguiça de fazer as coisas direito Coisa aqui, ó Aí Caraca, difícil Hum, é que complicado Aí, ó Só que esse daí é da Shimano Shimano original, ó Não presta Acho que durou uns 4 meses, né Ah, vai ter comentário E aí, dura bem? Não Mano, eu mando RL e posso pra caraca E tá durando, mano Durou uns 4 meses Durou, eu tô vendo Daí desde o ano passado Então, fi, ó Tem uns 4 meses, ó Shimano original Se liga onde o pistão bate Que brisa Tá focando aí? Aham Shimano, ó Vem um monte de identificação Ind... Que? Identificação Isso Não tem nada aí, véi Acho que ela tá pior Caraca, aí Qual que é a nova? Essa tá pior Vamos comparar uma nova aqui? Ah, vamos Nossa, ó Mas ela fica muito fininha, né Ó Ó, véi A original acho que é até mais Tem mais carne, eu acho Essa daqui tem bem pouco Olha lá Como a diferença Essa aqui não tem nada Já Essa tem, ó Esqueça de novo de falar o bagulho Uns códigos aqui, ó Tomar o bagulho que tá no ferro, ó Aham Até o material parece melhor Bora aí, então Aí, ó Você vai pegar aqui Tá vendo como ele está Os pitãozinhos pra fora? Mó brisa, né? Cara, eu já apertei isso aqui De sair pra fora, né? Perdi todo o fluido Você vai pegar aqui, ó Dá pra ver lá, né, Victor? Não Muito escuro Sério? Uhum, ó Chega mais perto que ele foca, ó Agora tá vendo? Ah, agora foi Ó, vai voltar, ó Ah, agora foi Tá vendo? Aham Olha a diferença Um pra fora, o outro não Ixi Lembra que vai ficar sem freio, tá? Você tem que apertar pra ele se fechar de novo Se não fazer isso, não entra no disco, entendeu? Como essa aqui tem mais carne É, ó Abertinho Ah, e outro bagulho Esse ferrinho que eu falei, ó Dependendo do molde que você for comprar Ele já vence ser ferrinho No original, eu certeza que vai vir Tá vendo que já tá torto Então Todei ar Mas é pobre, né, mano? Tem que usar Renovar, meu bem Se encaixar aqui, ó De jeito que eu sou burro, eu coloco o velho de novo Já era, ó Tá vendo, ó Quando é velho, não encaixa direito Dá uma folguinha, mas é o que tem pra hoje, mano Se quiser, ó Abre um pouco, ó Você vem aqui, ó Fica melhor Sei lá Você não vai quebrar o negócio Senão vai ter que comprar Outra partida Posso instalar aqui Ah, isso aqui é chato demais, né Já era certinho Pegou a pinça Encaixou Já era Passou Passou esse cozinho Tem um shimã também Vem com esse daqui novo Já esses aqui Aqui não vem Só vem aqui, ó Só aparece a sua mão, velho Ô meu Deus, tira a mão Olha o negócio Tira a mão Como eu vou mexer assim com a minha mão? Não sei Agora dá pra ver, né? Perfeito Já era Simples e fácil Difícil? Não É A coisa mais fácil que tem no mundo Não é, não E não vai passar dica pra regular também Os caras de Vibreio que tá morrendo Ó Fácil e simples Falei, viu? É, isso aí E não é tão caro Não, só tem reais Agora você vai vir aqui, ó Colocar aqui, ó Pega esses bagunzinhos Aperta o freio, né? Esqueci de apertar o freio Mas calma Primeiro é só encaixar aqui Não precisa emocionar ainda É Ó, colocou aqui, ó Ó a mão, já fica preta É Infelizmente, mecânico Tá vendo que tá solto, ó? Uhum Soltinho Ah, solto Dá até umas mexidas assim, ó Pra ele dar uma alojada Vixe Nossa, vai pegar aqui, ó Quase move Ó, assim o que vai acontecer, ó Aqui em cima Ué Ué Tá pensando que bagunzinha Nada, filho Caraca, você é sinistrão Será que eu não abri pouco, velho? Ó, vamos ver Será que mexe o pistão, vai? Ó, vou apertar e segurar Vou apertar aqui É Entendeu? Ó lá Tá vendo que eu tô segurando? Aperta, segura Até dá uma mexidinha pra ver se ele coi, ó Não mexe Agora só apertando Pra alinhar a roda, né? É, pra ele não ficar pegando, entendeu? E não segurar o freio Provavelmente Eu não abri muito as pinças, mano Eu acho que vai agarrar o freio Não vai Putz, ainda tem a outra, velho É, atrás é pior A droga não vai gravar aqui É Vamos ver agora Ó, vai pegar um pouco no começo Tem muita partilha ainda, entendeu? Até que não tá pegando muito Não tá pegando Pronto aí, ó É o peso, ó a mão Como fica Mano, então esse foi o resultado Não é difícil, né, Vitor? É Difícil Ó, e não vai emocionar, mano Como você troca partilha assim de freio Não vai esgoelar É, não vai esgoelar Pega uma descida Vai uma descidinha Só manter a mão Pra partilha sentar, né, mano? Pra queimar Tem que queimar Se não você esgoelar agora no começo Vai ficar tudo errado Não vai ser que freio bom, entendeu? Pega uma descidinha Freio de boa Agora a outra é mais complicado Por quê? Tem isso daqui, ó É, não é igual aqui, ó Tem mosca, né, no negócio? Uhum Lá tem uma porquinha E é mó chadinho Vixe, Maria E tá enferrujado, ó Olha a diferença, tio Ainda vai mostrar o resultado depois, ó Mostra aqui em cima, Vitor Ai, caraca Tá vendo como tá baixo, ó? Uhum Era pra tá como? Tá assim, ó É pra tá assim Você vai ver o resultado daqui a pouco Agora vai tá assim, ó É capaz nós mexemos Vamos começar Ai, galera do Grau Tô aqui em outro dia, mano Eu tô aqui em casa Que eu esqueci de terminar o vídeo Mas aí, ó Freio ficou bom, ó Truquei a partilha Deixa eu ver se eu consigo pegar, ó Pra vocês Mano, tá vendo, ó? Nova Mano, ele só tá meio que mexendo, velho Deixa eu ver se eu pego pra vocês Tá vendo, ó? Tá mexendo um pouco o disco Tá torto Mas é só isso aí, mano É só trocar a partilha Que ele volta Eu vi um comentário Fazer sangria Mas não No começo tinha acontecido isso também, ó Tá vendo, ó Travou Só tá meio borrachudo Pelo fato de ela estar empenada Sempre empena Quando eu fico negativando Que eu devia ter fazido um A chapa mais grossa Só desentortar com alicate E mandar os graus Porque deixar borrachudo, mano Se ela puxar de uma vez Você cai pra trás Da frente ficou bom, hein? Certo? Da frente como é tudo original Tudo certinho Bonitinho Só trocar e já é De ser feliz Ó Chega trava, ó Não passa daqui, ó Se tu apertar muito Estouro aqui Fica, mano, certinho, velho Por isso que é bom Coisa original Certinho, né, velho Já que quer gambiarra Fica uma bosta, mano Mas esse foi o vídeo de hoje, mano Espero que você tenha gostado É nóis Falou Até o próximo vídeo